Queridos amigos e queridas amigas, especialmente os amigos do Canteiro de Fraternidade, essa Casa Irmã, instituição abençoada para a qual estamos encaminhando essa palestra, que estará sendo disponibilizada tanto pelo canal Raciocínios Espíritas como pelo canal da Casa Referida, da instituição Amiga Referida. Meu abraço, meu cumprimento e meus votos de paz, rogando a Deus a espiritualidade maior que nos abençoe, que nos ilumine, os nossos raciocínios, a nossa inspiração, a fim de que possamos penetrar profundamente no conteúdo da mensagem de hoje. Vida. O dicionário Aurélio tem, a respeito do vocábulo vida, mais de 30 definições. Mas não é uma referência isolada. Se abrirmos os compêndios, as enciclopédias, os textos técnicos, vamos perceber que, tecnicamente, etimologicamente, lexicograficamente, encontraremos sempre a palavra vida com uma confusão de significados. Melhor dizendo, com uma multiplicidade de definições, de sentidos, o que, de alguma forma, sugere que não há uma definição única para a palavra vida. Não há um consenso geral a respeito do conceito de vida. Há a depender da área, há a depender do instrumental que se utilize para avaliar, a depender da visão de homem, de mundo, de ser humano, a vida é definida e apresenta-se sob os mais variados enfoques, sob os mais variados conceitos, sob as mais variadas definições. A vida, portanto, escapa a capacidade de defini-la em termos de pensamentos, em termos de palavras. É difícil definir um conceito como vida em poucas palavras. Porque cada vez que a gente conceitua, já que definir é também limitar ou delimitar, quando eu defino uma coisa, eu delimito ela, eu nomeio ela, eu coloco ela em palavras, e às vezes há coisas que são tão maiores do que as palavras que escapam a capacidade que as palavras têm de defini-la, de colocá-la em uma roupa, de colocá-la em uma embalagem, de colocá-la em um rótulo, que, a exemplo do verbete vida, a exemplo da palavra vida, essa capacidade de definição sempre acaba empobrecendo um pouco e limitando o aspecto da vida. Não é por outra razão que a palavra vida não conseguiram nos defini-la, defini-la com um só sentido, com um só significado. A depender, repitamos, da percepção de vida que o sujeito tenha, a depender da compreensão que ele tenha ou do tipo de pensamento cultural, científico, filosófico, bagagem existencial que ele tenha, ele vai definir a vida em um aspecto, em um recorte, em um trecho específico, em uma definição específica que cabe, mas é apenas um pedaço, um aspecto, da vida com V maiúsculo que tem uma expressão muito maior. A verdade é que essa dificuldade de definição técnica, porque não se trata aqui de apenas uma colocação de palavras bonitas, mas tecnicamente há uma dificuldade de definir a palavra vida, há uma dificuldade de definir o que é que é realmente vida, essa dificuldade de definição tem a ver com o desafio que é compreender a vida de maneira geral, a vida inteligente de forma especial e a vida humana de maneira particular. A verdade é que a definição da vida passa sempre por especialidade se pensarmos aqui em termos técnicos, em termos científicos. Se nós examinarmos a depender da área profissional, da área científica, da fundamentação teórica que o estudioso vai ter, vai definir a vida também contaminado por um viés, que é um aspecto da vida, mas é uma parte apenas dela, um viés específico da compreensão do que é a vida, particularmente a vida humana. Se o biólogo, digamos, olhar a vida e examiná-la, vai examiná-la no aspecto do funcionamento dos órgãos, da estrutura celular e dos aspectos essenciais da vida biológica, da vida material, da vida conforme ela se apresenta nas manifestações dos seres, particularmente os seres chamados orgânicos. Se um químico olhar a vida, naturalmente vai fazer alusão às cadeias carbônicas, às cadeias orgânicas e inorgânicas, mas, sobretudo, os hidrocarbonetos. Essa junção de hidrogênio com carbono, que seria a parte essencial da vida, particularmente da vida orgânica. E o químico vai também examinar a diferença de um corpo inorgânico, de um elemento inorgânico e da vida orgânica, e qual a diferença deles, e vai especular a respeito desses elementos básicos de laboratório. O poeta ou o amante da literatura, o que reflete a respeito da vida em termos simbólicos, metafóricos, vai talvez dizer que a vida está associada à vitalidade, a sentir-se vivo e a romantizar a respeito da vida, portanto, se conectar com ela através da arte em suas variadas manifestações. A psicanálise. Desde Sigmund Freud até os grandes teóricos como Lacan no século XX vai estabelecer que do ponto de vista psicanalítico a vida está associada a Eros. Eros que é uma expressão que vem do grego, da mitologia grega e que está associada inclusive ao cupido Eros que pescava os corações porque Eros seria o símbolo mitológico, metafórico associado a libido porque para a psicanálise a vida tem a ver com a libido. libido no sentido da psicanálise é a energia sexual mas sexualidade para a psicanálise não é apenas limitada à expressão do sexo da prática sexual mas sexualidade tem a ver com aquilo que Freud estruturou tão bem no seu texto canônico chamado Além do princípio o princípio do prazer a teoria do princípio do prazer os três ensaios sobre a sexualidade humana e mais tarde Além do princípio do prazer quando vai dizer que do ponto de vista da vitalidade humana tudo aquilo que move a vida humana no sentido de dar vitalidade é a libido A libido que é uma energia que é usada para a sexualidade para a prática sexual mas não apenas para a prática sexual é por detrás da libido ou melhor é em função da libido que o indivíduo tem motivação para viver é que o indivíduo tem disposição não é apenas uma energia que é utilizada na vida na vivência sexual especificamente mas como na psicanálise sexualidade é mais abrangente tudo aquilo que move o ser humano e que dá prazer que dá expectativa seja cultural seja filosófica seja estética é no sentido abrangente sexual portanto é movimentado essa energia essa libido para a psicanálise para a psicanálise portanto nós não apenas movimentando essa energia sexual na prática da sexualidade mas também em outras práticas que também é sexualidade na visão psicanalítica portanto a cultura a leitura a civilização as relações os diálogos tem a ver também com essa libido essa energia eros que está sendo movimentada é uma colocação interessante que de alguma forma tem a ver com essa energia vital que Freud achava que era subordinada essa vitalidade a própria libido libido que dá disposição para o sexo mas dá disposição para a cultura para amadurecimento para o prazer em que pese a psicanálise é pessimista como aliás a conclusão da teoria da psicanálise em termos de visão de homem é sempre pessimista a antropologia e os antropólogos talvez examinando a vida vão dizer que a vida mesmo é o período que compreende entre o nascimento de um ser humano e a sua parada cardiorrespiratória portanto a sua morte a semelhança do que fala por exemplo a medicina quando diz que a vida começa na fecundação particularmente a fecundação sexual nos organismos mais sofisticados e encerra com a morte cerebral com a parada do tronco encefálico com a morte do encéfalo por outro lado do ponto de vista antropológico a vida tem a ver também com processos que o ser humano faz na construção da sociedade no seu comportamento na relação com o meio mas a filosofia os filósofos de maneira geral tendo grandes dificuldades de entender a vida porque cada escola filosófica se divide cada pensamento filosófico vai partir de um pressuposto a respeito do ser humano desde as escolas por exemplo do atomismo grego aos pré-socráticos os filósofos sofistas ou o próprio Sócrates Platão Aristóteles os filósofos da metafísica como os neoplatônicos de Alexandria os filósofos medievais associados ao poder eclesiástico e a teologia ortodoxa cristã romana ou os grandes filósofos racionalistas seja do empirismo britânico seja do iluminismo francês seja mais tarde do niilismo alemão do século XIX alemão aqui no sentido da representação mas não apenas alemães o niilismo de maneira geral como Schopenhauer e Nietzsche ou o niilismo russo como Tostoi e Dostoyevsky ou os grandes teóricos e literatos e romancistas do século XX como Kafka e como outros ou os filósofos da angústia como Kierkegaard cada um desses filósofos vai elaborar vai estruturar e vai abordar a vida com a sua concepção mas de maneira geral de maneira geral se a gente for buscar um um conceito geral um conceito básico um conceito consensual da filosofia para a vida que aliás é um conceito muito vago muito genérico muito abrangente mas que também satisfaz é o conceito de que a vida tem a ver com uma animalização da matéria né uma animalização da matéria ou seja animalização aqui no sentido de animal não pode ser também como animal mas animalização da matéria no sentido de animar ou seja a vida tem a ver com algo que anima a matéria algo que anima a matéria é a vida para a filosofia para alguns filósofos então por exemplo qual é a diferença de um cadáver para um corpo vivo alguma coisa que anima a matéria que dali agora essa coisa pode ser metafísica Sócrates Platão e os filósofos mais espiritualistas ou pode ser uma química pode ser uma potência da vontade como dizia Schopenhauer ou outras expressões e não necessariamente espirituais podem estar subordinadas à matéria e assim por diante então a vida portanto na filosofia tem a ver com essa disposição essa animação da matéria a vida é o elemento que anima a matéria que vitaliza a matéria e assim por diante mas vamos encontrar também nessas expressões as mais variadas particularmente as expressões das ciências biológicas naturais a física química biologia as ciências hards em laboratório as ciências de microscópios a microbiologia a biologia molecular e assim por diante vão examinar a física nuclear vão examinar a vida e vão dizer que a vida é um protoplasma e um raio de sol o protoplasma é uma partícula infinitesimal só pra você ter uma ideia na cabeça de um alfinete a gente consegue colocar cerca de 5 milhões de protoplasmas o protoplasma é uma partícula infinitesimal inframínima em termos de tamanho dizem alguns teóricos das ciências naturais que se toda a vida do planeta desaparecesse toda a vida na terra fosse extinguida e ficasse apenas um protoplasma e o raio de sol a incidência da luz solar sobre esse protoplasma faria com que ele se desdobrasse que se multiplicasse e depois de algum tempo breve para uns longo para outros aí depende do entendimento depende da interpretação aí depende do que você quiser escolher depende de como você queira entender e compreender o fenômeno mas dentro de uns 4 a 5 bilhões de anos toda a vida na terra estaria elaborada com todo o vegetal com todo o animal e com as criaturas humanas como aconteceu de aparecer aquele primeiro protoplasma e o raio de sol aquela primeira cadeia de aminoácidos de coacervados aquelas primeiras elementos básicos do DNA as primeiras cadeias de proteínas que formariam mais tarde as partículas mais complexas os organismos unicelulares os organismos aquáticos as amebas os protozoários iniciais e quem seja mais tarde o desenvolvimento de organismos cada vez mais complexos até chegar em organismos mais sofisticados como aconteceu de aparecer aqueles primeiros elementos básicos para dar origem a toda a vida ninguém sabe há hipóteses há especulações há dúvidas há teorias mas ninguém sabe de maneira consensual na ciência a vida é um artista caprichoso porque pelos fenômenos da química orgânica e inorgânica a vida por exemplo transforma ácido ácido carbônico em açúcar ou em madeira açúcar para dar paladar às frutas no caso da produção aí vegetal e madeira na produção das árvores a vida portanto é esse artista caprichoso é esse artista especial é esse artista que vai se alterando vai se transformando em torno da natureza a vida é tão especial que a gente se contempla maravilhado sob os aspectos da vida e ainda assim a gente não consegue abarcá-la totalmente psicologicamente falando nas escolas de psicologia de maneira geral vida ou viver é diferente de existir existir é estar com o funcionamento basal com o funcionamento fisiológico com o funcionamento automático do ponto de vista dos automatismos orgânicos isso é existir existir é sobreviver é comer é dormir é acordar é procriar são os fenômenos automáticos portanto que se dão do ponto de vista do instinto e que não tem a colaboração da nossa reflexão das nossas escolhas das nossas deliberações de maneira mais sofisticada existir é diferente de viver para algumas escolas de psicologia os animais por exemplo existem mas não necessariamente vivem alguns deles existir é diferente de viver existir é estar de alguma forma em uma existência viver é de alguma forma é se conectar à existência diz um dos grandes teóricos discípulos de Gurdjieff Pedro Auspens que a maioria das pessoas existe porque são pessoas fisiológicas apenas vivem apenas para a sensação mais imediata mas viver tem a ver com dar um sentido psíquico e um sentido emocional para as coisas para a vida e isso é interessante a gente aqui aprofundar a psicologia portanto vai dizer que viver tem a ver com dar sentido emocional porque a vida não é uma questão só de sensação a sensação faz parte da vida mas a vida do ponto de vista profundo emocional não é uma questão de sensação é uma questão de emoção a sensação da prazer a emoção da felicidade o prazer é interessante é importante mas o prazer é sempre fugidio é um palito de fósforo que você acende à medida que ele faz luz ele já está desaparecendo ele já está se consumindo já está indo embora por isso que filósofos pessimistas olharam a vida apenas pelo prazer e disseram a vida é triste porque é isso que dizia por exemplo Schopenhauer e outros a vida é triste porque o prazer que eu estou vivendo agora já está acabando já está indo embora e a vida é tão triste porque mesmo o prazer que eu tenho agora vai me dar amanhã saudade do prazer que eu tive que eu não tenho mais e a vida é um suceder de perdas como dizem alguns psicologicamente viver e existir são expressões portanto diferentes são experiências portanto muito distintas mas ainda psicologicamente falando alguns psicólogos vão dizer que vida no sentido profundo da palavra psicologicamente falando vai ser a vida interior vai ser quando o indivíduo se conecta consigo mesmo com as suas emoções com a sua psicologia quando começa a se conhecer mais quando tem vida interior do ponto de vista da psicologia a vida interior para alguns especialmente para alguns psicólogos evolucionistas começou essa vida interior quando o homem primitivo que era mais extinto que era mais razão por algum motivo que pode ser o mais variado esses motivos podem ser o mais variado uma proibição uma punição o medo de morrer sei lá alguma coisa ameaçadora ou alguma consciência de despertar que deu nele enfim seja qualquer que seja o motivo o homem primitivo que era muito mais impulso que era muito mais extinto então era o prazer da reprodução do sexo ia era o prazer da fome ia lá e caçava não conversava era agredindo porque era muito mais extinto do que raciocínio no momento em que o ser humano freou esse extinto e quando eu digo frear não é frear por completo é frear em certo nível mesmo que seja um nível pequeno quando ele começou a a controlar quando ele começou a reprimir quando ele começou a dosar parte desse instinto que dessa manifestação instintiva ele pensou ele começou a refletir sobre aquele impulso que não era extravasado no momento em que ele freia o impulso no momento em que ele reprime o impulso de agressividade por exemplo e fica com esse impulso pra ele ele começa a refletir e começa a raciocinar sobre aquilo sobre ele mesmo sobre aquele impulso que está dentro dele surge aí a noção de vida interior para freud num texto fundacional num texto canônico dele um dos textos clássicos não apenas da literatura freudiana mas diria até um texto clássico da modernidade da pós-modernidade o mal-estar da civilização para freud de alguma forma isso gerou a noção aí de alteridade a noção de eu e o outro a noção dos conflitos também humanos dos limites humanos e de alguma forma podemos pensar que simultaneamente a isso a inauguração da civilização freudiana se dá por isso e por incrível que pareça ao mesmo tempo o aparecimento do capitalismo o aparecimento da sociedade de mercado a sociedade da civilização a partir daí então a ideia dessa individuação vida interior individuação no sentido de apropriação do mundo interior em relação ao outro e ao mesmo tempo a noção de propriedade privada a noção de capital a noção de vida social de vida política de poder e assim por diante então essa história é é muito interessante como psicologia e quando eu falo psicologia não a ciência psicologia estrutura mental humana e sociologia vida social passam a ser interrelacionar a verdade é que do ponto de vista ainda da psicologia essa vida interior vai sendo elaborada quanto mais o indivíduo tem vida interior mais vivo ele se sente do ponto de vista psicológico quanto mais vida exterior ele tem quanto mais vida para fora vida do ego vida para ser visto para ser curtido para ser aplaudido para ter de alguma forma mecanismos de compensação de fora onde eu não sei o que é bom para mim o outro é que sabe o que é bom para mim porque o outro é que vai me aplaudir ou não isso é bem sintomático nas redes sociais então na verdade o que eu vou achar que é bom é o que os outros vão aprovar o que os outros vão dizer legalzinho vão dar um joinha para mim é isso que vai tipificar digamos assim a nossa vida a verdade é que do ponto de vista da psicologia profunda e por psicologia profunda aqui eu estou falando de todas as psicologias que levam em conta a existência de um inconsciente de um mundo interior diferente de algumas abordagens que não levam em conta a ideia de psicologia profunda não tem nenhum demérito para a expressão das teorias por exemplo comportamentais ou cognitivo comportamentais a ideia de psicologia profunda tem a ver com essas ideias de dimensões que são mais inconscientes sem aqui colocar que é melhor ou pior por exemplo das outras teorias porque as outras teorias são mais comportamentais ou seja o foco é outro profundo nesse sentido de inconsciente de algo interior e as psicologias profundas de maneira geral vão dizer que o inconsciente sempre tem convites da vida sempre tem convites para a vida e é isso que é importante a gente focalizar aqui o inconsciente sempre traz mensagens para a nossa vida interior na psicanálise freudiana convencional na teoria freudiana convencional o inconsciente vai liberar conflitos repressões infantis traumas que não foram muito bem digeridos e que às vezes com reflexão com terapia com psicanálise com autoanálise seja lá o que for que a pessoa faça ou com tudo junto o indivíduo vai se avaliando e vai tendo mais insights isso é detectando mais esses pontos que o inconsciente de vez em quando revela e esse inconsciente que está revelando esses pontos está também revelando convites para a nossa vida se eu por exemplo achei que se eu por exemplo tenho uma agressividade aí eu faço uma análise e eu percebi que essa agressividade tem a ver por exemplo com uma libido reprimida porque eu tive sei lá uma educação castradora sei lá uma educação muito repressora muito violenta e a libido que deveria ser o fenômeno do prazer convencional foi reprimida ficando com uma espécie de raiva daqueles elementos que me reprimiram e essa raiva mais tarde eu devolvi para a sociedade de uma forma agressiva esse fenômeno pode ser mais tarde analisado e eu detecto isso qual é o convite para isso? eu me modificar eu começar a assimilar isso eu começar a viver a minha vida psíquica e até a minha vida sexual de uma maneira mais equilibrada mais tranquila é um convite da vida mas Carl Gustavo Jung o psiquiatra suíço discípulo de Freud em nossa opinião expandiu de maneira inigualável a noção freudiana do inconsciente Jung vai dizer que o inconsciente tem essa função de depósito eu reprimi um conflito esse conflito aparece lá adiante mais tarde eu vou ter que analisar isso para que ele não se torne uma somatização essa é a ideia do inconsciente freudiano de maneira geral que ele não somatize que ele não traga neuroses que ele não afete a minha vida em termos aí egóicos em termos aí conscientes em termos aí comportamentais porque o inconsciente está de alguma forma afetando a mim Jung vai dizer que o inconsciente tem essa função o inconsciente tem essa função de depósito de conflitos e tensões psíquicas que de vez em quando vem à tona perturbando o indivíduo mas convidando o indivíduo de mudar e de se dar conta disso desses traços neuróticos mas a perspectiva junguiana que é um pouco menos pessimista do que a perspectiva freudiana porque a perspectiva freudiana vai dizer que nesse sentido o sujeito não tem muito o que fazer a não ser ficar lidando com as pressões do inconsciente que de vez em quando vão perturbá-lo e ele vai ter que lidar com aquilo administrando e ao mesmo tempo a sua vida prática a sua vida material a sua vida real esse é o homem da psicanálise freudiana esse é o homem freudiano que é o homem sempre em conflito que é o homem sempre só sobrando entre uma realidade e outra a perspectiva junguiana vai além quando vai dizer que é do ponto de vista do inconsciente junguiano nós temos essa função do inconsciente de depósito de repressão de tensão de conflito mas o inconsciente não tem apenas essa função o inconsciente também tem um propósito teleológico isso significa o que? que tem uma finalidade também e o inconsciente também tem elementos que eu tenho que acessar não apenas como conflitos e tensões para eu gerenciar e diluir aquele conflito mas também tem elementos ali que são potenciais nossos eu estou falando de maneira simples o jargão técnico junguiano é mais complexo mas como estamos em uma palestra que não é palestra para especialistas é palestra para o público em geral eu não vou complicar eu não vou tornar a coisa mais complexa então no inconsciente junguiano nós temos também potenciais para descobrir e quando a gente descobrir aqueles potenciais agregam a nós faz o upgrade complementam a nossa personalidade desenvolvem a nossa personalidade em um ser mais completo em um ser mais desenvolvido em um ser mais aperfeiçoado essa é a mensagem da vida junguiana olhar para o inconsciente para diluir os traumas e conflitos mas também para assimilar para agregar para complementar os elementos da personalidade que estão mais inconsciente ignorados porque o inconsciente junguiano não é apenas aquilo que é reprimido e é negado mas também aspectos da minha personalidade que estão ignorados que são ignorados essa é a história aqui e que precisamos aqui entender nesse sentido daí Jung vai dizer que às vezes o inconsciente tem mensagens mensagens simbólicas que estão apontando para nós então os sonhos na perspectiva junguiana não são apenas conflitos e desejos reprimidos que vem à tona para Freud o sonho é um desejo reprimido um desejo quase sempre sexual reprimido e que aparece em sonho então eu reprimo o desejo na minha vida e aí eu sonho com aquilo essa é a história essa é a mentalidade às vezes de maneira deformada nem sempre o sonho aparece de maneira literal sei lá eu quis bater em alguém aí fui dormir e sonhei batendo na pessoa às vezes acontece mas às vezes o sonho aparece de maneira deformada de maneira alterada e é importante a gente entender isso só que do ponto de vista junguiano os sonhos não são apenas conflitos reprimidos de desejos mas também às vezes são aspectos do inconsciente que eu ignoro ainda que eu desconheço e que de vez em quando o inconsciente está apontando para aquilo está sinalizando para aquilo e é isso importante a gente aqui considerar e são todos eles convites da vida são convites da vida maravilhosos Jung tem uma frase espetacular que ele vai dizer que muitas vezes a nossa sombra sombra era o termo que Jung usava também para inconsciente a nossa sombra não olhada não vista a sombra que é ignorada aparece em nossa vida como um destino e em forma de destino o que é que isso quer dizer? ele está querendo dizer que às vezes conteúdos ou coisas que eu ignorei em relação a mim que eu desconheci em relação a mim e que ficou ali ignorada essas coisas apareceu se materializaram na minha vida posso aqui ilustrar com alguns exemplos eu se eu sou uma mulher por exemplo que sei lá eu tenho um pai alcoólatra eu cresci vir um pai alcoólatra bater em minha mãe causando terror em casa e eu simplesmente estabeleci um conflito com esse pai deixei de falar com ele neguei ele para minha vida toda reprimi ele da minha existência não olhei para aquilo é um pai que eu gosto porque é meu pai mas ao mesmo tempo estabeleci um conflito esse conflito mal resolvido pode aparecer mais tarde na minha vida adulta e eu como mulher me caso com um homem alcoólatra olha só então isso é muito comum acontece muito então a sombra ignorada apareceu em minha vida por elementos inconscientes qual é a explicação aqui mais fácil que eu poderia dar eu poderia dar uma explicação bem fácil que é o seguinte é como se inconscientemente aquilo que eu não consegui resolver aquilo que eu não consegui corrigir na minha vida de origem na minha família de origem nas figuras parentais dos pais o casamento dos pais eu agora atualizo para a minha vida para tentar corrigir agora na minha vida amorosa na minha vida conjugal então a gente vê por exemplo os pais sei lá os pais tem um casamento difícil a filha cresceu vendo sei lá o pai traindo a mãe o pai saindo de casa abandonando de vez em quando sumindo um pai ausente um pai que vivia com uma vida que causava sofrimento à mãe a filha cresceu vendo a mãe sofrendo com isso mais tarde ela pode transferir isso para a vida de relação ela pode ser uma pessoa super paranoica e patologicamente ciumenta porque o homem não se confia e o homem e ela está com o namorado e ela sempre está querendo buscar uma eventual traição uma eventual infidelidade do companheiro ela pode estar o tempo todo obsessivamente assim porque no fundo essa paranoia de encontrar é um medo terrível de viver aquilo que os pais viveram ou ela pode ser uma pessoa carente demais que está sempre aceitando qualquer coisa dos homens porque o pai é um pai ausente que a abandonou e ela internalizou para ela o abandono que o pai fez em relação à mãe então a ausência do pai como marido para a mãe e ela como é se espelha na mãe como filha e como a primeira mulher de referência dela é a mulher espelho dela é a mãe a mãe é uma espécie de origem matriz dela tanto é que a filha é vista como extensão da própria mãe então ela internaliza como sendo uma traição ou um abandono dela mesmo e mais tarde vai achar que o homem pode abandoná-la etc carente vai aceitar tudo vai se submeter a tudo ou então vai ser uma mulher super desconfiada resistente e que não aceita não confia nos homens às vezes ciumenta ou às vezes resistente aos relacionamentos tudo isso tem a ver com essas experiências um filho com uma mãe por exemplo super protetora invasiva super controladora esse filho de alguma forma cresce mais tarde quando se casa ele ou vai ser maleável demais e nessa maleabilidade demais se a mulher também é maleável igual a ele ele não sabe como conduzir ele não sabe como se relacionar ele não vai saber o que fazer ele vai ter dúvidas para as coisas mais banais para as coisas mais simples da vida como escolher um filme como para onde a gente vai ou então ele vai para ou ele se relaciona novamente com a mãe dele é aquela mulher controladora aquela mulher que faz tudo aquela mulher que toma iniciativa e tudo ele se submete àquilo e ele se sujeita àquilo e ele se torna submisso àquilo porque é a mãe dele de volta então tudo isso eu estou falando em termos aqui gerais é claro que cada caso é um caso não estou fazendo terapia não estou fazendo terapia com alguém estou falando de maneira geral claro na avaliação psicológica de cada caso a gente analisa isso mas Jung vai dizer também que há um fenômeno que é um convite da vida que também se materializa no mundo material que é o fenômeno da sincronicidade a sincronicidade é uma espécie de coincidência significativa é quando eventos ocorrem de maneira coincidente mas que tem um sentido profundo para a pessoa não é apenas uma coincidência sei lá olha eu estou usando essa roupa aqui marrom e você também olha que coincidência não, não é isso não é um fenômeno aleatório não é uma fantasia uma Disneylândia não, não é isso é uma uma coincidência que tem um sentido que tem um significado que as pessoas param nossa aqui tem um sentido interior para mim tem um sentido profundo aquilo tem uma mensagem profunda para a pessoa e modifica a pessoa de uma maneira aí significativa então nós temos alguns exemplos na literatura junguiana nos textos de Jung mas é interessante pensar que sempre tem algum significado para a pessoa não são fantasias aleatórias não vamos aqui exagerar então a pessoa está com a mesma roupa a mesma cor de roupa como eu falei ah não é porque a gente tem afinidade de outras vidas menos menos vamos com calma nessa hora para a gente não exagerar porque também como diz a psicanálise vê sentido demais nas coisas onde não tem sentido isso se chama do ponto de vista da psicanálise paranoia o paranoico a estrutura psicológica paranoica sempre vê sentido exagerado nas coisas e dá sentido nas coisas que as coisas não tem aquele sentido então muito cuidado para a gente não ficar também vendo sentido demais estabelecendo superstições demais então é o gato preto que a gente vê debaixo da escada o gato preto vai ser a minha infelicidade vai ser a minha tragédia da vida ou então o signo do zodíaco não estou aqui entrando pelo mérito do horóscopo da astrologia porque eu não entendo no seu especialista tem gente que é tem gente que estuda mas eu estou dizendo estabelecer relações muito simples que até mesmo as pessoas que entendem que estudam negam e recusam essa ideia então você dizer que sei lá que eu estou me relacionando com a mulher de gêmeos cuidado porque a mulher de gêmeos é duas caras ou então o namorado do escorpião cuidado que ele vai dar o bote e a minha vida é ruim ou minha vida está ruim porque a lua está em mercúrio ou está sei lá o que não é bem assim tenhamos muito cuidado com isso para não estabelecermos aqui superstições fatalistas e autossugestivas porque se eu ficar achando que o gato preto na escada é uma mensagem da vida para mim de que a minha vida vai dar errado eu posso me autossugestionar e eu vou para lá eu nunca me esqueci de alguém que me dizia assim ó a minha vida sempre dá as coisas erradas você sabe sabe Flávio eu estou aqui se uma pedra vier eu estava numa palestra depois da palestra se uma pedra vier para esse público aqui do auditório vai bater na minha cabeça vai cair justamente em mim e eu fiquei pensando comigo mesmo e de fato vai mesmo porque se a pedra voar no público ela vai até espichar a cabeça vai até levantar a cabeça para bater vai dizer tá vendo tá vendo para confirmar por fenômeno de autossugestão a gente se autossugestiona demais quer ver outra coisa trabalho de magia negra ah fizeram trabalho de magia negra contra mim deve ter sido a ex-mulher do meu marido etc e a gente entra numa coisa numas interpretações porque no fundo também é um pouco egóico né se fazem trabalho de magia negra para mim é porque eu sou famoso eu sou super importante as pessoas estão contra mim é porque eu tenho algum valor né já que ninguém persegue gente que não tem valor nenhum então se eu estou sendo perseguido é porque eu presto para alguma coisa mas eu valho alguma coisa ora bem a gente tem que evitar esse tipo de coisa né trabalho de magia negra etc e que as pessoas estão contra mim e a minha vida está dando errado porque estão fazendo trabalho de magia negra eu já falei e falo aqui em público pode gravar né tá sendo gravado aqui tá registrado você tá assistindo mas já falei várias vezes em palestra quem quiser fazer trabalho de magia negra contra mim pode fazer se quiser que eu dê alguma peça de roupa porque ele disse que se der peça de roupa é fatal quer que eu coma a comida do trabalho eu como eu como com todo respeito eu não estou fazendo nenhuma chacota e não estou ridicularizando a a crença e a superstição de ninguém mas se quiser que eu coma quer dizer se a comida tiver com o mínimo de higiene né não vou pegar uma comida na rua pra comer é claro mas se quiser fazer um trabalho e me dar uma comida higiene se for comida baiana então eu como mesmo isso não vai alterar o meu livre-arbítrio não vai alterar a minha existência porque convenhamos e eu estou falando agora pra os espíritas porque os não espíritas que estão me assistindo podem até ficar em dúvida do que eu estou falando mas os espíritas que leem a obra racional e a lógica a coerência dos textos espíritas não dá pra gente pensar diferente convenhamos espíritas a gente sabe do ponto de vista espírita que as leis de Deus é que governam o universo existe o mal? existe existe alguém que pode mentalizar o mal contra mim? existe existe alguém que pode irradiar a sua vibração negativa contra mim ou contra qualquer pessoa? claro que existe se alguém que fizer fazer um trabalho e aí irradiar o mal contra mim até chamar espíritos ignorantes perturbadores para ir na minha direção para fazer um encaminhamento isso é possível? é possível é possível mas aí é que está mas isso não altera a minha vida o meu comportamento porque se eu tenho uma conduta equilibrada se eu tenho uma postura nobre eu não estou dizendo de santo não estou dizendo um bom cidadão um cidadão de bem se eu tenho uma pessoa com uma postura nobre se eu procuro me melhorar cada dia tornar-me cada vez melhor se eu procuro ser fraterno com as pessoas eu tenho defesas psíquicas magnéticas e as defesas magnéticas positivas predominam sobre os fluidos e as vibrações negativas é isso que a obra espírita diz então se eu tenho essas defesas pode fazer o trabalho que for que não vai alcançar agora se eu tiver uma vida egoísta cruel perversa narcisista se eu tiver uma vida desequilibrada se eu tiver uma vida de excessos excesso de tudo que é jeito aí meu amigo não precisa nem ninguém fazer trabalho não precisa ninguém fazer trabalho contra mim eu mesmo atraio os espíritos então não não precisa mandar espírito eu já estou com os espíritos isso é a coerência da doutrina espírita isso é a coerência daquilo que os textos espíritas estão colocando convites da vida tem a ver com isso então trabalho de magia negra imagine só se tem lógica isso alguém se apaixona por mim como já aconteceu já colocou já colocaram inclusive todo um um aparato quase que uma uma um altar na frente do de onde eu trabalho do meu consultório estava lá o porteiro segurança não quis pegar de seu moço não mexeu aí não porque aí é preceito dos pesados falou isso comigo preceito pesado ou leve eu vou pegar e peguei a garrafinha lá de sidra peguei os pratos etc e fui jogar no lixo porque eu não ia deixar ali para as pessoas ali passarem se deslocarem ali no meio na frente de uma porta que tinha que abrir para o meu consultório para as pessoas entrarem e saírem tranquilamente até hoje eu estou vivo não morri é porque convenhamos alguém se apaixona por mim e eu não quero e aí a pessoa faz um trabalho mais janeiro contra mim e eu morro tem lógica isso? não tem não tem coerência então as leis de Deus estão nas mãos de pessoas apaixonadas de pessoas que carregam paixões então não tem cabimento não tem lógica isso o espiritismo vem dizer que somos espíritos imortais que a vida prossegue além do túmulo e antecede antes do berço que a vida antecede ao berço que a vida sobrevive à tumba que somos viajores da eternidade por meio das reencarnações sucessivas graças às quais o ser humano aprimora-se para alcançar a plenitude que lhe está reservada o espiritismo vem dizer que a vida tem um sentido profundo e esse sentido profundo é evolutivo que há um aspecto espiritual evolutivo espiritual no sentido aqui de desenvolvimento espiritual que a nossa experiência durante o corpo tem a ver com amadurecimento da nossa personalidade aprimoramento do espírito que somos aprimoramento do ser espiritual que somos no corpo que estamos o espiritismo vem dizer que a vida tem esse sentido profundo porque é um sentido espiritual e não material a vida material é transitória mas a vida verdadeira é espiritual e a vida espiritual tem elementos eternos e permanentes mesmo durante a vida material o espírito mergulha na vida material para da vida material se libertar mas traz uma bagagem interior para desenvolvê-la é o inconsciente junguiano para aprimorá-la para desabrochá-la e para fazer com que o Deus interno que existe dentro dele saia o espiritismo vem dizer que nós na vida material temos bagagens espirituais para desenvolver na vida material para que quando acabe a vida material a gente leve com a gente a bagagem espiritual porque a bagagem material a gente usa durante aqui é necessário que a gente use a bagagem material os recursos materiais que tem aí a gente tem que usar a gente deve usar é preciso que a gente use mas as bagagens materiais ficam na vida material e aquilo que a gente vai levar carregando é a bagagem espiritual que a gente desenvolveu enquanto carregava a bagagem material que a gente pôde também carregar as bagagens espirituais e na hora da passagem a gente larga as bagagens materiais e carrega consigo só o patrimônio espiritual que não pesa é isso que o evangelho fala quando diz a juntar tesouros a juntar riquezas a juntar amigos com as riquezas do mundo com as iniquidades do mundo a juntar riquezas com as injustiças do mundo está lá no evangelho de Lucas então é um sentido espiritual profundo o espiritismo vem dizer que a gente evolui no amor e na sabedoria Kardec fala evolução intelecto-moral intelectual e moral do ponto de vista da evolução espiritual mas o espiritismo vem dizer vem colocar a evolução no sentido intelectual e moral nas palavras de Allan Kardec tem a ver com a evolução do raciocínio da compreensão do discernimento e a evolução dos sentimentos é isso que é intelecto-moral a evolução do discernimento intelectual aqui não é no sentido de fazer doutorado pós-doutorado só não é no sentido de amadurecer o discernimento a compreensão das coisas e a evolução aqui moral a evolução que é da ordem dos sentimentos então o espírito de verdade vai dizer Allan Kardec no livro Evangelho segundo o espiritismo espíritas amai-vos e instruí-vos portanto essas duas polaridades amai-vos e instruí-vos a verdade amigos é que o materialismo com seu niilismo com seu ceticismo com a sua negação da vida tem uma compreensão da vida de que a vida não tem sentido que a vida não tem convite nenhum que os convites da vida não existem são aleatórios que a vida não tem um sentido específico que a vida é a banalidade da própria vida que é necessário aceitar essa banalidade e que tudo na vida são sofrimentos são perdas afinal aquilo que eu ganho hoje eu vou perder amanhã então mesmo o que eu ganho hoje já é um sofrimento que vai ser a derrota amanhã e o que eu ganho hoje mais tarde vai ser a saudade daquilo que eu tinha agora e que eu vou perder mais lá na frente tudo na vida são perdas que a gente vai perder nas coisas perde a infância perde a juventude perde mais tarde de amigos perde relacionamentos a gente sempre tá caminhando para pior no sentido materialista da palavra no sentido materialista a gente sempre tá piorando a gente tá piorando por causa do envelhecimento a gente tá piorando por causa do desgaste a gente tá piorando por causa que tudo na vida piora do ponto de vista material mas o espiritismo vem dizer que piora por fora e melhora por dentro tudo que piora é temporário tudo aquilo que tá piorando em nós é justamente o aspecto em nós que é transitório que não é o aspecto permanente em nós porque não somos não somos nós estamos temporariamente naquilo como uma roupa a roupa sempre piora mas eu tiro a roupa e troco por outra tudo aquilo que piora em nós é transitório e tudo aquilo que melhora em nós é o caráter permanente que fica então enquanto a gente tá piorando por fora a gente tá sempre melhorando por dentro o tempo o tempo é um grande inimigo da matéria porque sempre está desgastando a matéria mas é um aliado do espírito porque em relação ao espírito o tempo é amigo do espírito o tempo sempre tá melhorando o tempo está trabalhando sempre está ajudando o espírito a crescer a evoluir a se aprimorar é isso que Joana de Angeles aborda no prefácio do livro Convites da Vida obra magistral da psicografia de Divaldo Franco a primeira vez que eu li tem mais de tem mais de 20 anos que eu li essa obra quando eu peguei pela primeira vez Convites da Vida obra que inclusive eu usei muitas vezes pra fazer Evangelho no Lar que me muitas vezes sensibilizava algumas mensagens dessa obra e essa mensagem Convites da Vida que é o título de toda obra essa mensagem que é uma espécie de síntese de toda obra sobre a qual estamos aqui colocando Joana de Angeles vai dizer que para onde o olhar humano se fixe se ele observar bem se ele avaliar bem haverá sempre um convite da vida ali só que esse olhar essa lente tem que ser uma lente espiritual para onde o olhar humano contemple para onde o olhar humano se volte de Joana de Angeles ele sempre vai encontrar um convite da vida alguns convites que ele olhe vai ser convites perturbadores convites para desagregação convites para destruição convites para o aniquilamento de maneira geral convites para o desequilíbrio para o desregramento mas há também muitas coisas na vida de fora que são convites edificantes cabe a cada um de nós fazer uma avaliação fazer uma reflexão interior para saber qual é o convite da vida que eu quero retirar daquela experiência ou melhor o que é que cada experiência da vida quer me dizer em termos de convites se aquilo é um convite edificante eu preciso interpretar se é realmente e se é eu preciso primeiro interpretar ou se é um convite perturbador eu preciso também compreender e como eu compreendo isso a lente do mundo espiritual a lentes espirituais que a doutrina espírita me equipa a doutrina espírita me proporciona esse suporte de ver as coisas do ponto de vista espiritual de maneira significativa para dizer para nós que alguns convites da vida que nos chegam ao acaso são na verdade efeitos de interferências espirituais quantas vezes quantas vezes situações as mais variadas que a gente nem nota que por detrás havia espíritos desencarnados ali os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que nós imaginamos questão 459 de livro dos espíritos muito mais do que imaginamos eles interferem e não apenas no fenômeno mediúnico eles interferem muitas vezes de maneira sutil e a gente nem se dá conta particularmente os bons espíritos que não querem aparecer eles querem nos ajudar sem necessariamente receber louros ou méritos para isso porque não tem mais essa preocupação do ego as interferências espirituais são mais variadas Kardec tem um texto que ele vai falar se o ser humano aprimorasse primeiro com conhecimento espírita depois aprimorasse o olhar em relação à vida e os acontecimentos da vida que acontecem a ele o ser humano conseguiria notar notar a presença do mundo espiritual à sua volta muito mais vezes com muito maior frequência do que normalmente ele percebe porque o mundo espiritual muitas vezes está nos acessando está nos influenciando a miúde e nós nem percebemos e praticamente não nos damos conta ora o mundo espiritual portanto está o tempo todo nos influenciando o tempo todo nos envolvendo e a compreensão dessas influências espirituais faz a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir porque olhar é uma coisa ou melhor enxergar é uma coisa olhar é outra o olhar é eu ver além enxergar é uma faculdade é uma capacidade biológica ouvir é a capacidade biológica mas escutar vai além de ouvir então olhos de ver e ouvidos de ouvir tem a ver portanto com essa ideia essa ideia que está presente está presente a miúde está presente aí na vida e que Joana de Angelis aborda mas também há convites da vida que do ponto de vista da psicologia Jungiana Jung vai falar do inconsciente teológico do inconsciente freudiano o espiritismo vem dizer que esse inconsciente seja inconsciente que me dá mensagens potenciais que eu preciso olhar para agregar a mim autoconhecimento e também os conflitos que o inconsciente armazena a doutrina espírita vem dizer para mim que são conteúdos de vidas passadas algumas paixões que são vidas passadas então aquele vício que você tem aquele aquela imperfeição que de vez em quando você repete aquela paixão muito forte aquele comportamento muito forte acentuado em você é aí um convite da vida do ponto de vista espírita qual é que o espiritismo vai me ajudar a entender que aquele traço é um traço do caráter que vem me acompanhando há muito tempo que não é de agora que talvez eu esteja aí alimentando ele vitalizando ele reproduzindo ele há 500 600 700 anos então é uma mensagem os vícios não corrigidos diz Allan Kardec em o evangelho segundo o espiritismo capítulo esquecimento do passado os vícios não corrigidos são sinais de trabalhos que não foram feitos ou de aperfeiçoamentos incompletos que ficaram incompletos em vidas passadas olha a lucidez a sabedoria de Allan Kardec de colocar essas coisas que maravilha que coisa impressionante que coisa interessantíssima conteúdos de reencarnação de passados quem leu a obra de Ivone Pereira especialmente a trilogia de Ivone Pereira eu estou falando aqui de Nas Voragens do Pecado o Cavaleiro de Numier e o Drama da Bretanha são três livros na verdade um romance que narra uma saga de um grupo espiritual que na verdade é a família espiritual da própria Ivone Ivone é uma das personagens da obra e a própria Ivone é um dos focos da obra e saga de equívocos de dificuldades a gente vê nas Horagens do Pecado engana trai tem aí uma dupla que é dupla de pretendentes amorosos dela de parceiros amorosos ela fica com um engana o outro entrega o outro inclusive para a morte e depois se arrepende quer voltar etc e também despreza o outro é indiferente com o outro e causa desgraça nos dois seres amados aí volta volta depois na encarnação com o drama de Dumier olha novamente a dupla na verdade vem até um triângulo vem até uma terceira pessoa um triângulo amoroso mas enfim e olha ela de novo e aí repete a mesma coisa engana um trai o outro fica com um e trai o outro daqui a pouco fica com o outro e trai o um e aí vai faz um deles não aguenta se suicida e ela é responsável por isso e vai engana trai etc e aí desencarna volta mais tarde no terceiro romance e aí tem novamente experiência e novamente reincide engana um trai outro etc e aí é ela que se suicida também e aqui eu tô contando de maneira geral eu sei que há detalhes na obra e não tô contando todas as encarnações depois eu tenho uma encarnação na miséria na dificuldade mas depois volta e aí quando tá mais ou menos ajustando a vida que é um dos um dos capítulos mais dolorosos das reencarnações de Ivone já no século XIX século onde ela possivelmente conheceu Chopin que ela tinha uma amizade muito grande com Chopin século contemporâneo do próprio Allan Kardec e ela que engravida de do outro do amante de um homem em detrimento de outro e queria ficar com o ser amado etc e aí sem saber direito e aí o ser amado morre e ela se joga se joga nas águas do Rio Tejo em Portugal e desencarna de maneira dolorosa nessa última existência então quantas chances ela teve quantas oportunidades ela teve de corrigir o erro de corrigir porque olha o erro o erro humaniza a gente eu não tenho dúvida que o erro humaniza o erro humaniza às vezes mais do que eu acerto o erro torna a gente mais humano com o outro inclusive porque os equívocos fazem a gente compreender o outro fazem a gente perceber que se é difícil pra mim se eu erro eu começo a ser mais tolerante menos rigoroso e mais compreensivo com o outro porque se eu erro o outro erra também e se eu me permito errar e e e reflito sobre o erro porque não dá o direito do outro a errar também então o erro eu não tenho dúvida que nos humaniza muito mais mas o erro não nos espiritualiza o que espiritualiza a gente é a correção do erro é corrigir o erro que então o erro nos humaniza mas a correção dele é que espiritualiza a gente eu não tenho dúvida disso e a trilogia de Giovanni fala isso e ela erra 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 é suicídio é adultério é isso é aquilo até que ela volta na última encarnação como Ivone quem conhece a encarnação como Ivone sabe qual era a maior dor de Ivone depois de tantos equívocos ela veio a terra impedida de construir família uma profissão muito modesta sempre vivendo de favor na casa dos outros na casa das pessoas mesmo que no final da vida esteve na casa de um familiar e mais adiante ela não sempre não pôde a grande falta a grande dor dela era casar com alguém ter uma vida matrimonial e construir uma família havia dentro dela o débito espiritual que ela teve inúmeras chances de recuperar e de corrigir e não corrigiu e aí na encarnação como Ivone ela veio limitada em relação a isso impedida inclusive impedida emocionalmente porque como era uma antiga suicida ela era muito melancólica muito triste ela trazia as marcas do suicídio não no corpo normalmente suicida às vezes traz uma marca no corpo físico no caso dela ela trouxe as marcas no mundo emocional trazia as marcas no seu mundo interior de tal forma que ali havia portanto essa experiência experiência de resgate e a grande dor dela é aquilo mas por que ela estava impedida porque já não não dava mais ela precisava viver agora a privação a falta para dar valor aquilo que ela não deu no passado porque ela teve inúmeras oportunidades e não soube dar valor não soube valorizar e graças e graças a tendência dela as tendências dela se ela voltasse a viver uma vida amorosa conjugal com alguém havia uma grande possibilidade havia uma grande chance graças às tendências dela de ela voltar a cometer suicídio de ela voltar a enveredar então aí eu vejo por exemplo diante de uma situação de uma limitação pessoal uma limitação amorosa uma limitação afetiva uma limitação financeira isso tudo são convites que a vida está me dando para me dizer que aquilo aquelas limitações aqueles problemas talvez façam parte de um passado se não for uma determinação kármica absoluta é uma limitação mas que eu posso trabalhar para melhorar quanta gente vem com a limitação financeira vai trabalhando vai trabalhando vai melhorando as coisas vai modificando a vida financeira depois de muita dificuldade de muito sacrifício consegue uma vida melhor financeira problema de saúde vem com a limitação de saúde sinal de abuso na área da saúde desperdício das forças orgânicas de desperdício da força física volta com a limitação mas aí vai ao médico toma os remédios faz tratamento vai e vai melhorando a saúde orgânica e é dependendo do tipo de vida que leva chega num patamar que fica até melhor fica até bem de saúde melhora de saúde e tal e assim por diante em todas as ocorrências eu tenho ainda assim eu tenho livre-arbítrio para melhorar minha situação e piorar agora quando há um débito muito forte eu já venho limitado e aquele problema de saúde não tem jeito a situação financeira não tem jeito eu vou ficar naquela situação mesmo só com ajuda de custo para sobreviver no mundo ou na área amorosa na área sexual impedindo afetivamente seja por bloqueios emocionais ou físicos impotência masculina frigidez feminina e assim por diante ou emocionais afetivos ou psíquicos e espirituais então a obra de Vune narra um pouco disso convites da vida porque a vida tem duas dimensões a dimensão material e a dimensão espiritual e há convites materiais que é necessário atendê-los alguns e outros recusá-los só que a lente espiritual é que vai fazer isso qual é o convite material que eu recuso e qual é o convite espiritual que eu recuso qual é o convite material que eu aceito e qual é o convite espiritual que eu aceito e para assim evoluir e por fim dizer que Jesus entendeu essa dimensão material e espiritual quando ele respondeu a Nicodemus nascer da água e do espírito a água era o elemento da vida material e o espírito era o elemento da vida espiritual nascer da água e do espírito nascer da carne e do espírito e diz a Nicodemus é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus e depois que Nicodemus redarga etc ele conclui dizendo é verdade é verdade eu vos digo é necessário nascer da água e do espírito é interessante porque no início ele diz é necessário nascer de novo voltar ao corpo para ver ver o reino dos céus ver ou olhar mesmo que seja distante eu vejo o reino dos céus ou seja quando eu reencarno quando eu vivo a vida física eu amadureço mesmo que eu não queira eu vou aprendendo mesmo que eu seja batendo cabeça eu vou aprendendo com a vida física e eu vou amadurecendo eu vou crescendo mas isso eu vejo o reino dos céus ou seja eu começo a compreender o reino dos céus o texto é muito bonito de João não é de propósito aqui não é o acaso o texto começa dizendo é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus no final Jesus volta é necessário nascer da carne e do espírito para entrar no reino dos céus aqui é uma diferença ver o reino dos céus é uma coisa agora entrar é melhor é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus mas é necessário entrar é necessário nascer da carne mas nascer do espírito para entrar o que é que é nascer da carne? reencarnar nascer de novo mas o que é que é nascer do espírito? melhorar-se se renovar mudar de conduta para melhor nascer do espírito a partir dos renascimentos da carne aí eu entro no reino dos céus para concluir meus comentários irmãos gostaria de narrar um trecho da obra Paulo Estevam Paulo em algum momento antipatizou com Tiago Tiago filho de Alfeu e Paulo ambos estabeleceram uma rixa quem leu Paulo Estevam sabe disso a inimizade só crescia e embora cristãos e apóstolos e trabalhando Paulo discordava de Tiago porque Tiago se mantinha muito apegado à tradição de Moisés judaica e não havia se libertado um pouco disso por exemplo Tiago achava que só os judeus que eram circuncidados poderiam ser receber a palavra do evangelho e Paulo achava que o evangelho deveria ser pregado a todas as gentes a todas as pessoas Paulo nesse sentido tinha razão mas a briga era muito grande e a igreja ameaçava dividir Pedro teve que intervir em um episódio clássico Pedro teve que intervir sobre a maneira naquele episódio clássico que é narrado em Paulo Estevam porque a igreja estava quase se dividindo havia Tiago e os discípulos de Tiago e Paulo e os seguidores de Paulo então passou a vida inteira os dois se cumprimentando tratando-se cordialmente bem mas com certa resistência e com certa antipatia com certa distância olha só eram dois apóstolos e antes de morrer Paulo está fazendo uma grande viagem está pensando em ir a Roma onde ele iria morrer e antes de ir a Roma ele recebe uma carta de Tiago da igreja de Jerusalém eu imagino ele ele não falou assim mas Emmanuel descreve de uma outra forma ele pegou a carta mas esse sujeito ainda está me convidando para ir lá que petolância vou ter que me dar esse trabalho para ir lá quem ele acha que é mas Paulo foi já estava idoso já havia amadurecido foi e encontrou Tiago e Emmanuel diz assim Tiago parecia um dos grandes profetas de Israel estava até modificado mais experiente mais lúcido e aí Tiago se aproximou de Paulo e falou de uma maneira que ele nunca tinha falado para Paulo contou os problemas da igreja de Jerusalém pediu ajuda a Paulo que ele estava precisando e aí Tiago disse algo que Paulo começou a falar algo que Paulo nunca havia pensado Tiago em determinado momento disse assim Paulo eu sei que você nunca me compreendeu a vida inteira mas eu quero lhe dizer e eu também não lhe compreendi mas eu quero lhe dizer que não pense que tem sido fácil para mim a igreja de Jerusalém é fiscalizada por fariseus do Sinédrio Jerusalém exerce um cerco muito grande e se não fosse as minhas práticas judaicas e as minhas relações de amizade porque eu estabeleci uma rede de relacionamentos aqui em Jerusalém a igreja de Jerusalém já estaria sido destruída a casa do caminho já teria caído já teriam derrubado graças às minhas relações de amizade com fariseus do Sinédrio e graças às práticas judaicas que eu mantenho na igreja do caminho eu pude preservar e estabelecer uma relação cordial com as pessoas aqui de Jerusalém mas não pense que essa renúncia minha tem sido fácil muitas vezes eu consulto a minha consciência e começou a falar dos seus sacrifícios das suas renúncias e aí Paulo naquele momento percebeu que Jesus estava certo que Jesus havia colocado ele, Paulo em um setor da tarefa cristã e havia colocado Tiago em um outro setor da tarefa cristã mas estava tudo certo que o Evangelho estava chegando às pessoas de modo diferente mas estava chegando Paulo chega a se emocionar já era um idoso chega a se emocionar e Emmanuel tem uma frase primorosa que é a frase básica que ilustra esse tema quando ele diz assim naquele momento Paulo percebeu que a vida convida o sujeito muito mais à compreensão do que ao conhecimento que a vida exige da criatura muito mais entendimento do que conhecimento compreensão do que conhecimento é isso meus amigos espero que tenham gostado e até a próxima se Deus quiser muita paz muita paz especialmente aos amigos do canteiro de fraternidade casa irmã e amiga da cidade de Salvador do que a gente a gente é isso é isso é isso